Fala rapazes do Beleza, tudo certo? Com vocês, quem fala com vocês do Homem, galera, sim, estamos de volta aqui para mais um vídeo do Ritmo Absolution, mais desafios, meu Deus, então bora lá? Só para vocês aqui, que a gente vai tentar fazer agora o Fired Up, cadê? Esse daqui, beleza? Vamos tentar fazer esse daqui, então a gente vai buscar o latão de gasolina lá na parte de baixo, perto da churrasqueira, sai e vai ter que ficar stalkeando a minazinha até ela aparecer naquela sala onde tem a lareira, beleza? Eu acho que é a lara, não sei, bom. Mas o intuito do vídeo é esse, não sei se é isso mesmo, mas vamos ver aqui o esqueminha. Beleza? Galera, lembrando, se você estiver assistindo esse vídeo e não estiver inscrito ainda no canal, se inscreve aí mesmo, deixa o like e compartilha, hein, galera? Vamos dar uma força para o canal aí, não precisando aí, porque nosso canal está estagnado no crescimento, galera, vamos ajudar. Ah, vamos ajudar. Sei que eu não sou lá com essas coisas de julgador, mas, né, espero que esteja pelo menos um entretenimento para vocês aí que assistem a parada. Porra. Me dá, me dá, me dá. Tá bom? Bom, vamos lá, então. Se pudesse aqui já descer aqui, né, Deixa eu esperar o cara virar ali, para eu não precisar gastar meu instinto. Pode virar, viu, meu amigo? Eu agradeço se você puder virar. Porra. Eu acho que o único lugar que eu tenho, eu teria para matar a palareira, é esse que eu estou planejando aqui, senão vai dar ruim. Ai! Olha só, e isso não é uma solicitada. Tá. Esse cara agora não vem um puto comigo ali. Tá. 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 Como que eu faço para ver aqui? Eu não lembro como é que ela vem aqui. Eu lembro que tinha uma hora que ela vinha para cá. Eu não sei se os amiguinhos dela me reconhecem. Vou pegar a mão. Nossa, que bonito. Está vendo. Você está conversando comigo? Não, senhor. Claro que não, senhor. Vamos, vamos. Eles não me reconhecem. Isso já é muito bom. Ok. O west wing está acertado. O elevador está aberto. Guar de todas as entradas. E a loba está indo control. O que estou me esquecendo? Nada. Nada. Só deixe ele vir. Eu tenho uma pequena surpresa para ele. Eu posso entrar aqui? Ei! Entendi. Ei! Olá? 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 Olá! 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 Muito aleatório isso daqui! Um novo cara? 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 Tá aí! Espero que você tenha curtido, gente. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para o próximo conteúdo. Estou ficando por aqui. Valeu, beijo e fui! Tchau! 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 Tchau!